Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de um farmário. Eu tô meio puto porque eu joguei isso aqui e eu me ferrei todo porque eu gravei um tempão e deu tudo errado. Tá, então é o seguinte, eu já tomei puto, eu já sei mais ou menos o que algumas... não sei. Se alguém souber se existe uma forma de salvar as fases aqui, por favor velho, comenta aí embaixo porque eu não aguento mais jogar isso aqui velho. Eu tive que jogar tudo de novo pra poder chegar aqui, eu joguei o jogo inteiro de novo e esse aqui é outra versão, não é a mesma versão. Então, eu tô jogando aqui e eu não sei o que tem que fazer de novo. Tá, aqui vai ser por baixo? Tá, ah sim, eu lembro disso aqui. Porque eu tive que jogar, eu gravei uns 4 vídeos e não funcionou nenhum. Então, eu perdi tudo o que eu gravei. Então, essa parte aqui, eu lembro. Mais ou menos. Mas eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia mais ou menos do que deve ser feito por aqui, sacou? Então, eu vou passar pelo menos... Nossa. Pelo menos essas aqui, eu vou tentar passar mais rápido, já que eu já sei mais ou menos o que tem que ser feito. Nossa. Pra não ficar enrolando aqui, sacou? Então, aqui eu sei que eu... Ah, mano. Eu já tô meio... Meio... Puto da vida. Cara, eu tô jogando isso aqui há muito tempo. Há muito tempo, velho. Muito. Eu acho que o áudio tá alto. Pera aí. Eu já tô meio pau da vida, já mesmo. Tá, aqui eu vou por baixo. Aqui eu vou por cima. Aqui eu tenho que dar um pulo. Só que eu não posso pegar na... Nossa, uma burrice demais. Eu não posso pegar... Ok, velho. Tá, vai por baixo. Sobe aqui, sobe aqui. Aqui eu posso subir. Aqui eu vou por baixo. Aqui eu pulo. Tá, aqui eu não posso pular daqui. Tenho que pular tipo daqui, assim. Cara, que raiva que dá, velho. Meu Deus do céu, que troço chato! Alguém me ajuda! Tá. Por baixo. Aqui eu vou por cima. Aqui eu vou por cima. Aqui eu vou por cima. Aqui eu pulo. Era pra eu ter morrido aqui já, hein? Ah, é só no segundo. Tá, então aqui... Caraca, é muito... Muito complicado, velho. Não. Quero sair logo dessa merda. Não pode perder a paciência, velho. Tem que ser bem de boinha. Tem que ficar de leve. Tá. Mas dá tudo certo. Por cima, por cima. Aqui eu deixo. Aqui eu pulo. Aqui eu faço assim, ó. Beleza. Salvei. Tá. Poxa. Eu não lembro disso aqui. Eu não faço ideia. De onde tem que ir aqui. Tá, tá. Tá, tá. Tá. Opa. Tá, eu já cheguei nessa parte. Então... Tá bom. Aqui eu posso pular. Aqui é pra cá. Na ponta. Aqui. Não vou nem pular, porque eu sei que vai dar merda ali. Ai, ai. Ah, passei. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô me espreguiçando todo aqui, velho. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Porque aí você recebe a atualização de quando sair vídeo novo. E é isso aí. Um abraço. Até a próxima. E falou! Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça. Deixe o seu like. Comente aqui o que você achou do vídeo. Isso me estimula a gravar mais vídeos com mais frequência. Isso é bom pro canal e é bom pra você também. Inscreva-se também no canal. Aqui do lado ou aqui do lado vai estar um botãozinho escrito inscrever-se. Clique lá. Inscreva-se. E você vai receber a atualização de quando sai vídeo novo aqui no canal. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais. O meu Facebook e o meu Twitter. Você pode entrar em contato comigo por meio deles também. O meu Facebook adiciona a galera que me adicionar. E é isso aí. É nóis. Assista também o último vídeo do canal. Se você perdeu, ele está aqui ou aqui. Em um dos dois lados. Está escrito o último vídeo. É nele que você deve clicar. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E falou!